Nas perseguições As de angústia aparecem mais altas que a sua fé Com forças do alto ele segue lutando, enfrentando a maré Podem perseguir, o povo de Deus sempre vencerá Nada neste mundo do amor de Deus nos separará Todos os cristãos em todos os tempos foram perseguidos Visões e ações, mortes na fogueira não foram vencidos E ainda hoje os crentes fiéis perseguidos são Estão revestidos do Espírito Santo, vitória terão Podem perseguir, o povo de Deus sempre vencerá Nada neste mundo do amor de Deus nos separará Nada neste mundo do amor de Deus nos separará